Nunca veste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, Deus uniu o homem que não se paga. In the quiet and in the storm Every rise and every fall Any door that we walk through I will never stop loving you Every path that we might find I will never stop loving you You will never stop loving you Your life is fixed You will never stop loving you I will never stop loving you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.